Tu barão Como todo mundo aqui já tá habituado Todo mundo sabe que Tu barão ali não vai parar sozinho, certo? Fala pra cá também Sem flor Aê família Coitante ressaltar, certo? Meu mano sem flor Pegou a vaga do Apollo Que infelizmente não vai poder pular, certo? Aí é 30 segundos Quem começa? Tu barão começa Sem flor, responde E quem quer batalha boa grito o quê? Só você! Quem quer batalha boa grito o quê? Só você! Só tu bitch de ver o lá Aê É o Brasil todo mundo, todo mundo Tão pra triste o preferences Temos que aproveitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Queto e misterioso Igual vi a gente ser Vai morrer ou vai matar? Vai matar? Eu te mando de fato e da batalha no sumo Bato dando no sem fome até ele ficar sem rumo Ou sem voltar pra casa, ou até sem moradia Você vai perder porque a minha vitória tá garantida E eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Pra matéria, se me finge, quando eu me dou pra cacete Quando a lei você não tem, que morrer não manda bem Se te for, eu matei mil, imagina quem é cem Então, não tem problema numerologia Eu vou trazer ideia e nenhum meia vazia Então agora eu vou acabar, você não efetua Tá na vaga do apolo, não ganha no mundo da lua Mundo da lua, você vai tomar um pau Você vai entender o que é cultura marginal Abaixa sua cabeça e desce o degrau Você quer falar inglês, mas de tokens não é universal Então você vai tomar, você falando sem com Tô pique um mestre na cara, eu vou fazer gol Melhor ser o sem com do que o sem vontade Mas em cima do palco, eu vi o sem piedade Ou seja, você vai entender o que eu faço Em cima do palco, eu venho ganhar espaço Por isso eu vou ligeiro, eu falo e analiso Eu disse que é universal a língua de improviso Por isso eu vou mostrando que esse cara é um bongol E hoje o tubarão se perdeu no seu próprio onsdol Pão, 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 pão Parando pro primeiro rodo Virado, em 3, 2, 1 Sem forro, 1 a 0, certo? Nada está perdido, então Tudo que volta Eu disse tudo que volta Aquele, DG, aquele Joga mão pra cima, todo mundo Mão pra cima geral Mão pra cima Mão pra cima e vem Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima e vem Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima e vem E mesmo após o julgamento, você tem que ser você Vai morrer ou vai matar Vem, 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 vem Mata ele caralho, tá na rosa caralho Oh, 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 cê falou na minha frente Que agora é indigente, você todo tá sem rumo Mano, é melhor sair da minha frente Rufo rumo, esse é o sonho de consumo Fazer da forma que eu faço, sei que cê é bom Mas eu também tenho o meu desempenho Eu vou te mostrando que agora cê vai perder Porque fazer rima, isso é tudo que eu tenho Mano, tava sonhando aqui no gramado Por isso que cê toma um cacete E quem pra dar com fome de jogo Até caco de vidro vai vir na tapete Ou seja, tão pronto pra jogar Tô pronto pra honrar o tanto que eu passei no banco E é por isso que eu já campo E da forma que eu caio, eu também levanto E é por isso, meu nego, cê é mané E hoje na minha frente cê não vai ter sal da fé Por isso que eu passei muito tempo ali no banco E eu me leve-nos, muito simples fico Hoje eu me aplico E não adianta, você sabe na parada Ele tava falando que rima é tudo que ele tem Mas eu vou te bater tanto que hoje tu não tem nada Então, eu vou me atirar Mas não adianta, manetito não avança Porque o freestyle é pra ter sonho de consumo Só que o freestyle é pra minha sonho de criança É uma coisa que eu tenho desde o meu berço E agora eu vou matar no freestyle de dedo Ele falou que o freestyle é universal Pau no cu do Edir Macedo Terceiro! 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 Tirados em 3, 2, 1 Temos um terceiro round! Quem começa Quem começa Tuvarão responde E quem quer o terceiro round Muito louco Grito o quê? Vamos que vamos, certo? Pode soltar, Legio Aê! Toma um dia pra cima quem quiser, tá ligado? Mas só quem quiser, tá ligado? Vão pra cima todo mundo aí, Maduro Vão pra cima girar Vão pra cima girar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Vão pra cima gravar Vão pra cima Vão pra cima Vasco Acordi com você, o Edir Macedo Não vai ter segredo É uma desgraça pra favela Jesus faz um milagre pura bela No juízo final eu te tronto na mesma cela Mas agora é uma cela Só que a cela pra mim é minha favela E se você não entende o nível sumo Me trocaram naquela cela e você conheceu ao cumbo Tipo um cubo mágico Vou resolver porque eu sou para-tático Por isso mano, caso um seu fim Igual Prison Bank, a escapatória está em mim Você preocupa a escapatória Já eu procuro o cinto e vejo a história Prison Bank, mas agora é um movimento A pena prisão é um saco branco, é um moinho de vento É um moinho de vento Você vai entender, vai vir a alfagina E vai se frugger Por isso eu vou mostrar que a cultura é tudo nosso Com população padrina que eu domino por destroços Você domina dos destroços Mas agora eu te venço, esse são os negócios E eu conheço a favela Eu posso rimar com o pé na cópia Eu sou Miguel Falabella Pequenas e prelugantes negócios Ou seja, na batalha, negros, somos sócios E agora vai na Nauacanho Porque você é um MC gigante Paribas desse tamanho Desse tamanho vagabundo É porque eu nasci para MC E não Professor Raimundo Então falemos a verdade Cê tá vendo a pateia cheia Curso de contabilidade Faz barulho quem gostou dessa batalha Tudo certo aí? Juraio 2, 3, 2, 1 Sem flow passando para a próxima fase Certo da família Faz muito barulho Putebol Putebol Tchau!